Música Alô rapaziada, boa tarde Vamos lá Vamos lá Essa partida Você viu que eu estou empolgado hoje Mas eu estou aqui para comentar Mas vamos ver daqui a pouquinho Tem todos os gols do Santos aí O Rafa Tem todos os gols? Todos um Só tem um? Não, pera aí Eu peço todos os gols Só tem um para mostrar Eu não sei Você sabe O Caio, tudo bem? Boa tarde Você sabe o que acontece? Eu acho Que o São Paulo Está fazendo estágio com o Carilli Deve estar Não está? Porque eles não querem fazer gol Faz um e fica só nisso Mas vai fora de casa Ah, deve ser Bom, Palmeiras continua na liderança O Santos voltou a vencer E o Novo Horizonte Era um rapaz Você viu? Se classificou Ganhou fora de casa Que coisa boa Ah, tem a polêmica do Neymar A gente tem que falar aqui Dessa polêmica Que o Neymar mais uma vez Está envolvido Aliás, tinha que jogar mais bola E parar de se envolver Em tanta polêmica Não é mesmo? Que coisa, gente Quer mandar a sua participação A sua pergunta A sua opinião Sempre pelo nosso SBT Zap É a coisa mais fácil do mundo 18991437891 Você manda Dá a sua opinião Faz pergunta O Caio está aqui para responder Enfim O que o Mário não veio hoje Está vendo? Por que? Porque o Corinthians não ganhou Mas também não jogou Mas também não jogou Por isso que ele ganhou Porque não jogou Bom, mas deixa eu ir para o meu cantinho aqui Para a gente começar o nosso programa Vamos começar vendo os gols Bora Não foram muitos Mas tem o gol do Santos Tem o gol do Palmeiras Dos paulistas aí Vamos lá Pode rodar O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 Eduardo Sacha recebeu cruzamento na área E completou de cabeça No Pacaembu O São Paulo recebeu o Cruzeiro O gol do Tricolor Saiu de uma enfiada de bola De Reinaldo para a par O atacante dominou E bateu na saída do goleiro São Paulo 1 a 0 O Cruzeiro empatou no segundo tempo Robinho sofreu falta Tiago Neves cobrou com perfeição Fim de jogo 1 a 1 Chapecoense e Palmeiras se enfrentaram em Chapecó O Verdão Paulista saiu na frente Zé Rafael fez boa jogada Caído Tocou para Dudu Que dominou e bateu de esquerda 1 a 0 Deverson fez pênalti logo na sequência O árbitro conferiu no vídeo E confirmou a marcação Everaldo bateu E empatou para Chape O gol da vitória veio de uma jogada de lateral Dudu mandou para a área Felipe Melo desviou A zaga cortou E Marcos Rocha pegou de primeira Sem chances para o goleiro Fim de jogo Palmeiras 2 Chapecoense 1 Pois é, está aí os gols dos paulistas Tanto do Santos que venceu por 1 a 0 Magrinho mas ganhou Ganhou fora Bom resultado para o Santos E acho que é interessante falar do Palmeiras O Hernandes Porque mesmo não jogando tão bem Principalmente fora de casa É um time que parece que é normal Acumular ponto no brasileiro Os caras não perdem Chegou a 30 jogos já De invencibilidade no brasileiro E conquista mais 3 pontos Mesmo com a polêmica envolvendo o jogo contra o Botafogo Que tirou 3 pontos do Palmeiras Na verdade suspendeu esses pontos Porque continuou com o jogo a menos Está na liderança Então é um time que consegue manter regularidade Dentro e fora de casa É legal a gente falar isso Do Palmeiras Que a gente já vem falando há um tempo Que é um dos favoritos para o título Se não for o favorito É o time a ser batido esse ano E é um time realmente que é diferente dos outros O Santos eu acho que a vitória foi muito boa Fora de casa 1 a 0 contra o Ceará Não é fácil lá em Fortaleza E o São Paulo está conseguindo somar pontos Com esse esquema diferente Que é mais importante São Paulo, rapidinho, Hernandes Tiago Vope salvou o outro São Paulo ontem De levar uma goleada Literalmente fez umas 3 boas defesas Pois é, mais uma do São Paulo O São Paulo não consegue vencer, né? É, não consegue E não consegue animar o torcedor Porque realmente não jogou bem É, não jogou bem Podia ter perdido o jogo O empate caiu do céu para o São Paulo O Pato fez um gol Agora finalmente pelo menos Deu uma resposta ao torcedor Que vinha exigindo dele Mais responsabilidade Mais chamar o jogo para si E o gol do Tiago Neves Até a gente fala que não tem mais gol de falta no futebol Como é bom ver um gol de falta no Campeonato Brasileiro, né? A gente quase não vê, né? Nós estamos na sétima rodada Acho que é o primeiro gol de falta Eu acho que é o primeiro Acho que é o primeiro Se não for o primeiro, foram poucos Não me lembro de ter outro É um golaço É um golaço O Thiago Neves É um golaço Mas o Thiago Volpe eu acho que é o grande cara Desse começo do São Paulo Ele está jogando Apesar do começo do São Paulo não ser espetacular É o cara que vem decidindo realmente para o São Paulo lá atrás E consegue salvar muitas vezes o São Paulo Ontem não foi diferente Grande goleiro Fez muitas defesas Ele defendeu uma cabeçada do Dedé Foi assim, a queimar roupa, sabe? Foi um defesaço Uma defesa bonita Bom, só para lembrar Palmeiras está com 16 pontos O Atlético Mineiro tem 15 Santos 14 em terceiro Aí vem Flamengo com 13 Internacional também E Bahia também São os seis primeiros do Campeonato Brasileiro da pontuação Aqui no intermediário Não precisa nem falar São um Botafogo, São Paulo, Corinthians, Atlético, Paraná, Ceará e Goiás Estão aí no bloco intermediário Corinthians e Goiás com o jogo a menos, né? É, com o jogo a menos Chapecoense, Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense Agora, vamos para os últimos E aí assusta um pouco O CSA que ontem perdeu de 4 a 0 O rapaz para o Atlético Mineiro Está com seis pontos Em décimo sétimo Aí o Grêmio Olha o Grêmio que não se ajeita Não consegue vencer Perdeu para o Bahia de 1 a 0 no final de semana Então o Grêmio está lá com cinco pontos Em décimo oitavo O Havaí com três E o Vasco da Gama com três E o Vasco também, né? É incrível Nem que o Luxemburgo está conseguindo Reagir de alguma forma, né? Não venceu no campeonato ainda Não consegue reagir Está difícil para o Vasco Está feia a coisa, rapaz O professor Professor, tem que começar aí Porque a coisa está feia, rapaz Não, e esses pontos Parece que não Mas você vai perdendo esses pontinhos Depois é duro para recuperar Não, isso é o brasileiro Complicado O brasileirão é difícil O brasileiro Eu tenho uma frase Eu não lembro exatamente como formula Mas acho que o Guardiola falou Que o Campeonato Nacional de Pontos Corridos Você ganha tanto no começo quanto no final Então você tem que fazer pontos sempre Não tem como O Palmeiras está nessa linha O próprio Grêmio, que era um time Que poderia disputar o título A gente até falou Já está muito longe Já está difícil de alcançar Vai ter que correr atrás Dez pontos ali De onze pontos Vai ter que correr atrás de prejuízo Não tem jeito Vamos ver a polêmica do Neymar Eu vou mostrar aqui Está todo mundo mostrando Neymar está no centro de mais uma polêmica O jogador foi acusado de estupro O caso está sendo investigado E ele postou um vídeo nas redes sociais Para tentar se defender Vamos lá, vamos acompanhar Domingo cedo E o tempo fechou em Teresópolis Além da forte neblina Policiais estiveram aqui Ficaram na Granja Comari por dez minutos A CBF não divulgou por qual motivo Mas a polícia civil sim Informou em nota Que a Delegacia de Repressão Aos Crimes de Informática Vai apurar uma suposta divulgação De vídeo feita por Neymar E que os policiais Da Delegacia de Teresópolis Vieram em diligência Auxiliar na investigação Vieram Mas não encontraram Neymar O atacante estava de folga E chegou bem depois de helicóptero Neymar foi acusado de estupro Na última sexta-feira O boletim de ocorrência Foi registrado Numa Delegacia da Mulher Em Santo Amaro Na Zona Sul de São Paulo A vítima relata Que conheceu o jogador Pelas redes sociais Após uma troca de mensagens Neymar teria feito um convite Para ela Encontrá-lo em Paris A moça diz ainda Que um assessor de Neymar Forneceu as passagens E a hospedagem na França A vítima apresentou A polícia Provas de que embarcou No dia 14 de maio E ficou hospedada No Softel Paris Arco do Triunfo Segundo o relato Neymar foi ao hotel No dia 15 Perto das 8 da noite Ele estaria embriagado Ainda de acordo com a mulher Ela trocou carícias Com o atacante Que em determinado momento Ficou agressivo E mediante violência Praticou relação sexual Sem o consentimento dela A identidade da vítima Não foi revelada Neymar se defendeu Pelas redes sociais E deu outra versão Para o encontro Estou sendo acusado De estupro É É uma palavra Pesada É uma coisa Muito forte Quem me conhece Sabe Sabe do meu caráter Da minha índole Sabe que jamais faria Uma coisa Desse tipo O atleta Confirma Que manteve Relações com a mulher O que aconteceu Em um dia Foi Uma relação Entre homem e mulher Dentro de quatro paredes Algo que acontece Com todo casal Neymar também Decidiu Divulgar a conversa Que teria tido Com a mulher De acordo Com as mensagens Divulgadas pelo jogador A moça teria dito Que sonhou com ele E escrito Tudo o que eu mais desejo É satisfazer você Em outro ponto da conversa A mulher envia fotos Em que está nua Ou seminua Depois afirma Me opor em ir te ver Eu não vou Confesso Neymar convida a mulher Para ir a Paris E quando ela avisa Que está na cidade O jogador diz Que vai até o hotel Dar um beijo nela Logo em seguida Neymar escreve Claro que vamos Transar de novo Mais tarde O atacante diz Estou muito louco E a jovem O convida Para ir ao hotel Novamente As conversas Entre os dois Antes da viagem Começaram em março É muito triste Acreditar que o mundo Está assim Que existem pessoas Que querem Se aproveitar Querem extorquir As outras pessoas Por causa Do vazamento Das fotos íntimas Neymar será investigado Pela polícia Do Rio de Janeiro O crime prevê pena De um a cinco anos De prisão No treino da tarde Deste domingo O Camisa 10 Recebeu o apoio Dos companheiros E acredito Na inocência Do Neymar Acredito Que não tenha Acontecido Nada Do que foi Do que foi Acusado E eu tenho Certeza Que no que Depender de nós Jogadores Como são técnicos Estaremos 100% Apoiando O EG Para que nada Disso interfira No desempenho De EG Dentro de campo O Paris Saint-Germain Não comentou o assunto Mas a notícia Ganhou manchetes Na imprensa mundial O que se sabe É que Neymar E a mulher Devem ser chamados Para depor Nos próximos dias E que os celulares Dos dois Serão apreendidos E periciados Bom, tá aí Mais uma polêmica Envolvendo o Neymar E eu vou Falar a minha opinião Franca aqui Acho que o Neymar Tem que jogar mais Precisa começar Tá difícil, né Porque outro dia Teve uma polêmica Envolvendo o torcedor Não foi? Acabou agredindo o torcedor Agora essa polêmica É que a gente Não vai entrar Nem no mérito da questão Ele tá se defendendo Agora O que você vai fazer É jogar futebol Essa Copa América Tá aí Quem sabe A Copa América Pode trazer de volta Aquele belo futebol Do Neymar Faz tempo que ele não apresenta Um belo futebol, né Que é o que a gente Tanto quer ver dele Jogando bola Porque ele sabe jogar A falar que o Neymar Não sabe jogar bola Sabe jogar muito Agora nós precisamos vê-lo Jogando futebol É isso Joga muito E eu acho que Aí entra numa esfera criminal Que já é uma coisa Que não cabe nem a gente julgar E nem Exato Nem julgar a moça A mulher E nem julgar o jogador Eu acho Mas é uma coisa muito grave A gente espera que Realmente seja investigado Se ele foi culpado Ou inocente Que seja esclarecido Que fique tudo bem Tanto pra ele Quanto pra moça Que fez a denúncia Quanto ao futebol Eu concordo com você Acho que ele tem que Chegar nessa Copa América E realmente Chamar a responsabilidade É difícil você falar Do Neymar Fora da seleção brasileira Hoje Não tem como A seleção realmente Não contar com o jogador Do que late do Neymar É um cara que realmente Joga muito Que decide Que chama a responsabilidade E na seleção Ele faz isso Na seleção realmente Quando ele vai jogar Ele é um cara Que chama a bola Que tenta correr Que tenta armar o jogo Que tenta servir os companheiros Então eu acho que na Copa América O Brasil A seleção brasileira Precisa dele A não ser que Essa situação O comprometa De alguma forma De praticar O campeonato De poder jogar Mas esportivamente Eu acho que ele é essencial Vamos esperar que isso Se esclareça De uma forma ou de outra Logo Que verdade Vamos torcer Para que o Neymar Realmente possa Jogar mesmo Para valer Nessa Copa América Aliás o Brasil Está precisando dele Jogar a bola E acabou Bom Vamos lá O pessoal de casa Está mandando mensagens Aqui para a gente Pelo SBT ZAP Você sabe É 991437891 Então deixa eu ver aqui Algumas mensagens Que chegam O Armindo Do Rio Preto Olá Boa tarde Vai Santos O Armindo Pois é rapaz E foi E foi Está em terceiro lugar O Santos Sabe quem está bravo O Sampaoli Porque o Dérides Gonzalez E o Cueva Aprontaram o Coelho Pediram dispensa Para ir para as suas seleções E o que aconteceu Podiam ter jogado normalmente Então olha só Isso é bem próprio do Cueva Cueva gosta dessas coisas E o Copete jogou Depois de dois meses ontem Pois é Ricardo Macedo De Catanduva Estão falando que o VAR Errou no jogo Entre Santos e Ceará De fato Foi pênalti para o Ceará Acho que é difícil Eu não daria Eu acho que não daria Eu acho que não foi um lance Para isso Mas é mais interpretativo Eu acho que depende muito A gente dá essa margem Para a interpretação Hernandes Até estava falando No fim de semana É que você dar margem Para a interpretação De lance de futebol É uma discussão Que também teria que ser ampliada Ah Vamos deixar para a interpretação Do árbitro A interpretação do árbitro É uma Nossa é outra Então acho que isso dá margem Para a discussão A partir do momento Que se afunila a regra Você tira isso Como fizeram com a questão Da mão do jogador Do ataque Então eu acho que Isso tem que ser discutido Verdade Raimundo de Souza De Dracena Alô Raimundo Manda uma boa tarde Para o pessoal Aqui em Dracena Dracena é uma cidade Que eu gosto muito Boa tarde para todos vocês E que bom saber Que vocês estão acompanhando Aqui o SBT Oeste Paulista Meu querido Oeste Paulista É isso aí Bom E nós voltamos Daqui a pouquinho Tem muito mais Aliás Uma convidada especial Já já Depois do intervalo Oi gente Estamos de volta Aqui com o nosso SBT Esporte Você já pensou Em tudo que a engenharia faz? Pensou? E a agronomia? A engenharia ilumina casas Indústrias Cidades E produz quase tudo O que você imaginar A agronomia Alimenta bilhões de pessoas Em todo o mundo A engenharia constrói Transforma Inova Conecta Interliga Transporta E dá impulso Para a economia Do país A engenharia Usa conhecimento Para melhorar E dar segurança A vida Por isso Precisa ter fiscalização O CREA São Paulo É o Conselho de Engenharia Pela aqui no nosso programa Fico muito feliz E estou vendo aí Que essas medalhas Maravilhosas Que você conquistou Dá a mostra aí Um pouquinho Para a gente Olha aí Olha só O que ela tem De medalhas É ou não é Uma grande campeã Né cara? É uma grande campeã Ô Márcia Você está em duas modalidades Duas modalidades Que é o Muay Thai E o King Boxing Sim Quais a diferença Dessas duas modalidades? As duas modalidades Elas são bem semelhantes Né? A maioria das pessoas Conhece o Muay Thai Mas não conhece o Kick Boxing Porém As duas se assemelham E o que diferencia É a análise de luta De cada uma A grande diferença Entre o Muay Thai E o Kick Boxing É que o Kick Boxing Não vale o uso de cotovelo Que o Muay Thai vale E a análise de luta Das duas Se torna bem diferente Tá Agora uma pergunta assim Você faz as duas modalidades Sim Qual que você gosta mais? Kick Boxing Ah é? Você gosta mais que o Muay Thai? Sim Ah que legal Me assemelhei mais E me identifico mais Com o jogo do Kick Boxing Tá E como é que é? Conta um pouquinho Da sua carreira Você é campeã? Eu sou três vezes Campeã brasileira de Muay Thai Três vezes Três campeãs Gente Olha só 2016, 2017, 2018 E no ano de 2018 Eu resolvi começar A competir Kick Boxing Sou nova na modalidade Mas iniciei o ano passado A competir Kick Boxing Com o objetivo De participar Do campeonato pan-americano E acabei me identificando E dando tudo certo E cá estamos Que bom Receber uma campeã aqui Não é cara? Show de bola Queria saber Da Márcia O seguinte Márcia Como você está vendo A evolução técnica Da modalidade Tanto das duas Que você pratica Nos últimos anos No Brasil Você acredita que houve Uma evolução Vocês tem muito Para percorrer ainda A gente vai falar A questão de patrocínio também Mas questão mais técnica Como que você vê? O esporte De contato Cresceu muito Ao longo dos anos Principalmente O feminino Era uma coisa Que antes Eles encontravam Eles encontravam Não só havia homens Competindo Luta E agora Cresceu bastante E o kickboxing Me chamou Um pouco mais Atenção E desde o final Do ano Ele passou a ser Um esporte olímpico Então a partir Do próximo ano 2020 Ele vai estar lá Nas olimpíadas Qual que é a sua ambição Hoje A minha ambição É Meu objetivo É chegar nas olimpíadas No próximo ano Legal Que bom A gente vai estar aqui Torcendo por você E torcendo muito Me fala de patrocínio Como é que você está Eu sei que isso é muito difícil No mundo esportivo Principalmente Para a modalidade individual Que não é fácil A maior dificuldade De um atleta Não é nem se preparar Não é nem ir para a competição É conseguir chegar Nessas competições Tudo é muito caro Tudo envolve Muito dinheiro Os eventos De kickboxing Eles costumam ser Bem extensos Uma média De 4, 5 Até 10 dias De competição Por conta De preservar A saúde do atleta Um campeonato A nível mundial Ele se estende Até uma semana Porque cada atleta Ele não pode disputar Mais do que 3 lutas No dia Então ele se estende O campeonato Por longos dias Por conta disso Agora O patrocínio É onde entra Onde o atleta Precisa de um patrocínio Ele precisa Para poder chegar Essas viagens Custam caras Hospedagens Custam caro Infelizmente Hoje eu não tenho Nenhum patrocínio Olha aí Tenho bastante Apoiadores Hernandes Deixa eu só Complementar isso Tenho bastante Apoiadores Bastante pessoas Que me ajudam Ao longo desse percurso Mas eu não tenho Aquela ajuda mensal Que É um patrocinador fixo Esse eu não tenho Olha aí gente Todos achamos aberto Você pode ligar Até para a gente Aqui no SBT Estamos aqui à disposição Para passar para a Marcia De repente você tem A sua empresa Tem a sua marca E você Olha Essa menina Não é brincadeira não Olha as modalidades E olha as vitórias É tricampeã Ela não é campeã É tri Não é na modalidade Você vai disputar o mundial Na Bósia É esse Em outubro do ano passado Depois de ter Percorrido o circuito brasileiro Eu fui campeã paulista Fui campeã da Copa Brasil E fui vice-campeã brasileira De kickboxing Eu passei a fazer parte Da seleção brasileira De kickboxing Fui competir O campeonato pan-americano Em Cancun Fui até Cancun Fui campeã pan-americana E aí de lá agora Eu tenho uma vaga Para disputar o campeonato mundial Que era a minha ambição No começo No começo Meu objetivo principal Era chegar no mundial Só que agora Eu já não almejo mais Só isso Meu objetivo agora É ir até Tóquio Até o Japão Para disputar as Olimpíadas Mas para isso Eu preciso participar Do campeonato mundial Que vai ser na Bósnia Em outubro E eu preciso também Ser campeã do sul-americano Que vai ser em Lima No Peru No mês de novembro Nós vamos estar te acompanhando E tenho certeza Que você vai conseguir Todos esses objetivos Com certeza Muito obrigado Eu que agradeço Pela sua presença aqui A gente fica muito feliz Que bom Eu que agradeço E a Marcia fala bem Fala bem Eu sou palmeirense Palmeirense Está até de verde Está feliz da vida Estou bem Olha o meu uniforme Legal Muito 10 Bom E agora A Marcia fica aqui Com a gente Eu vou chamar O Novo Rosentino Ah, o Novo Rosentino Conseguiu uma classificação O Tigrão De maneira antecipada Pode rodar Vamos ver A gente tem aí os gols Olha só O Tigrão abriu o placar Com Léo Tocantins Aos 14 minutos Do primeiro tempo Aí o Ercílio Luz Empatou com Rudinei O gol da vitória E da classificação Saiu aos 29 Do segundo tempo Cléo Silva Está aí ele Batendo o pênalti Fechando para cá 2x1 para o Novo Rosentino Que bom, hein? Muito bom Está classificado Cumpriu a missão, né? A gente falou na sexta-feira Que era o objetivo Do Novo Horizontino E agora Vai para o próximo passo Acho que é um time Que tem potencial Para brigar Realmente pelo acesso Vamos torcer para o Tigre Está indo bem Está indo bem Parabéns aí Parabéns a todos Novo Horizonte Porque realmente O time está no caminho certo Conseguiu essa vitória Vitória difícil Porque estava vice Contra o líder SBT Zap Vamos lá Voltando aqui Para o comentário Do pessoal de casa Edilson Rodrigues Sousa de Guaraci Paraná Vergonha Time pipoqueiro Três jogos sem vitória São Paulo Time sem vergonha Está bravo, hein? Está bravo Teve até briga de facção De torcida organizada ontem Foi realmente São Paulo está É verdade Estava numa crescente boa Realmente já voltou Para o nível Lastimado, né? Mais uma vez A gente que esperava Que o São Paulo Fosse ganhar até a Copa do Brasil Olha que deu Está certo, Edilson Está jogando nada Mesmo São Paulo Está muito mal O que mais? Vamos lá Mais uma Simvaldo de Birigui Estou assistindo todos os dias Preocupado com o meu tricolor Que não se achei É, Simvaldo A gente falou aqui Não está bem realmente O seu time A gente esperava um pouco mais Está devendo O Cuca está devendo também Também O Cuca está devendo Não está sendo mal Preciso fazer o time jogar Uma boa passagem do Cuca, né? Não está legal Edmar do Presidente Isso cheira a extorsão Garota de má fé Edmar é inocente As mensagens já estão Dizendo a verdade Edmar, não vou nem Entrar no mérito Da questão aqui Eu acho que o Edmar Tem que jogar mais futebol O que está devendo Para a gente É futebol mesmo E isso ele tem Mas está nos devendo Tem mais? O Francisco De Marabá Paulista Na grande área Tem que ser bem configurado Se é mão na bola Ou bola na mão Abraços É verdade Está aí O problema é o que? Eu acho que tem o problema Não sei se tem tempo Para a gente falar rapidinho Mas é o que? No ataque Hoje é bola na mão Se a bola pegar na mão O atacante é falta Na defesa Se fizerem isso O atacante pode chutar A bola na mão do zagueiro Toda hora Pois é Então abre esse precedente Para a interpretação E lá Ainda as novas regras Não foram colocadas em ação Aqui no Brasil sim Mas na Europa Ainda não Só na próxima O Miguel e a Rosângela De IEP Agora o Megão vai O Abel saiu O Flamengo venceu O Abel saiu Foi embora E está chegando O Jorge Jesus É Jorge Jesus Está negociando Está todo mundo brincando Já que só Jesus Para salvar o Flamengo Mas agora Jesus Tem um grande time Está devendo também É o Jesus De repente vai ajudar E muito Vamos torcer O Megão realmente Está com um bom time Não estava muito bem Com o Abel Então agora De repente Com a chegada Desse novo técnico As coisas Podem se encaixar Deixa eu voltar Para a Márcia Para a gente terminar Aqui o programa de hoje Falar o seguinte Márcia Você tem algum meio Algum canal Para que as pessoas Possam entrar em contato De repente Aquilo que eu falei aqui Alguém está vendo o programa E eu falo Não Eu vou patrocinar Essa menina Ela ganha tudo Atrelar a sua marca Você que está em casa Da sua empresa A uma profissional Como essa É tudo de bom E não custa muito Viu gente Ele não custa muito Os custos são baratos Realmente Pois é E como é que faz Para a Márcia Quem quiser saber um pouco mais Sobre o meu trabalho E todos os compromissos Que eu tenho aí Pode me procurar Pela rede social Eu sou a Márcia Procópio Facebook, Instagram Ou pelo WhatsApp DDD18 99724 5093 Vamos repetir? 99724 5093 Tá Ou na rede social Márcia Procópio Aí Márcia Já está Ah o telefone está lá Já Está na tela Tudo certinho Quem sabe nós vamos conseguir Um patrocinador Para você Depois você vem para cá E traz uma medalha Estamos precisando Com todas essas medalhas Márcia Vem para cá Vem para cá Márcia Levanta Vem para cá Junto com o Caio A gente vai ficar aqui Bater o papo Para terminar o nosso programa E vem aí Amira Filizola Com o SBT e você Obrigado Márcia Pela sua presença Obrigada Valeu parceiro Segundona boa Para todo mundo Até hein Tchau 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 Até mais Tchau Tchau